É hora de andar aqui no Feminíssima e hoje é dia de nós aumentarmos a nossa lista de básicos, não é, Ana? Aumentar a coleção. Vieram peças incríveis, não é? Já vou dizendo pra vocês, adiantando, que essas aí são minhas, porque eu acho que o básico, ele é tudo num guarda-roupa, não é, Ana? Isso, e as peças, elas combinam entre si, então cada lançamento que a gente vai fazendo amplia essa possibilidade de multiplicação de um grupo. Não, e o que é bacana, gente, porque muitas pessoas pensam de forma errada, ah, não, mas aquela regata básica, aquela calça básica, eu compro em qualquer lugar. Não, porque tem que ter qualidade. Um básico bacana e usável pra gente poder jogar com várias peças, tem que ser um básico de qualidade, com uma boa modelagem. O que veio hoje, Ana? Hoje veio, então, a calça, a pantalona caro, hein? Eu tô vendo essa calça. Ela é toda, vocês não estão vendo, mas ela é em ribana, tá? Uma ribana de altíssima qualidade. Uma ribana de altíssima qualidade, como todo produto da Andeia. Na modelagem Carmen. Que é igual a essa que tu está usando, não é? Igual a essa que eu tô usando, com bolso, bolsão, bem moderna, bem ampla. A Ana, tu tá com o tamanho P. Tá, gente? Quem gosta mais soltinha, tem até o GG, porque não é todo mundo que gosta da calça um pouquinho mais ajustada ou do tamanho exato, não é, Ana? Isso. E também a nossa regata combina com essa calça. Dá até pra formar quase que um macacão botando um cinto ou... E aquele cardigan também. E o cardigan. Todas as peças, elas combinam entre si. Elas sempre conversam entre si. Isso. E aqui, nosso lançamento de hoje também é a blusa de gola alta. Que é aquela que a gente chamava de cacharréu, não é? Isso. E ela fica toda enrugadinha, assim, bem modela. Eu achei linda. Sem apertar no pescoço. E eu não consigo imaginar, Ana, um look bacana de inverno sem uma base dessas. E com essa calça. Pois é. Imagina um look todo preto, extremamente confortável, com um tédio por cima. Ah, eu vou virar assim daqui a pouco. Eu vou poder fazer vários looks no mesmo dia com todas as minhas cores de tédio. Exatamente. Porque é tudo, gente. E assim como essa, vai ter também a verde militar, não é? Semana que vem eu já trago. Semana que vem já vem. Então, ampliem seus básicos com os básicos de super qualidade da Ander e melhor. Além de toda qualidade, preço de fábrica. Porque não tem atravessador. Você pode comprar Ander através do Insta das meninas, do WhatsApp. Ou então ir direto na Torre Comercial do Lindóia Shopping à tarde. Que vocês estão recebendo os clientes lá, não é? Fala 411. Até semana que vem com mais Ander.